A CIDADE NO BRASIL Como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Olá, meu irmão, minhas irmãs. A paz do Senhor esteja com você neste momento. Começa agora o momento celebrativo. Deus com você, Deus comigo, neste momento de oração, de ação de graça e de súplica. Vamos acompanhar? Vamos rezar juntos? A paz do Senhor esteja com você. 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 Vem voar e morar Toda a Deus Toda a Deus Cristo é o Senhor Cristo é o Senhor Para fazer a vontade Para entender o Teu amor Para fazer a vontade Para entender o Teu amor Cristo é o Senhor Senhor, é a Tua cor Divino como Deus Do mundo caído Do mundo caído Do mundo caído Do mundo caído As sentimentos Salve, Jesus O Cristo é o Senhor Aqui estou Vem aqui, Senhor Vem aqui, Senhor Para fazer Tua vontade para viver Eu só vou fazer Tua vontade para viver Teu amor, vem aqui, Senhor Eu que pôs em dia como uma admissão Que eu te volto, conféria, cantou A história nunca me encantou Eu que pôs, com isso escondi Aqui estou Vem aqui, Senhor Que eu te modernizei Aqui, Senhor Para fazer Tua vontade para viver Eu não contar foi Tua vontade para viver Meu amor, vem aqui, Senhor Por causa de minha confiança, por você Você já diz a sua chamada, você se liga Você ouviu o seu novo, não viu o amor Por isso, só que aqui estou Deixa a te ser amor, deixa a te ser amor Para fazer tua vontade, pra viver o meu amor Para fazer tua vontade, pra viver o teu amor Deixa a te ser amor Vem aqui, Senhor Vem aqui, Senhor Para fazer tua vontade, pra viver o teu amor Para fazer tua vontade, pra viver o teu amor Vem aqui, Senhor Vem aqui, Senhor E a minha amandona, eu sinto você, com a vontade minha vida De onde eu virei, em que eu falarei De onde eu virei, em que eu falarei Eu seguirei, eu virei aonde foi o Senhor Eu seguirei, eu virei aonde foi o Senhor Tua graça me passa, teu amor me sustenta Tua graça me passa, teu amor me sustenta Tua graça me passa, meu amor me sustenta Tua graça me passa, meu amor me sustenta Tua graça me passa, teu amor me sustenta Uma noite eu irei, de quem morra aí Eu sei que irei, eu direi onde foi o Senhor Eu sei que irei, eu direi onde foi o Senhor Tua graça de barra, meu amor me sustenta Tua graça de barra, meu amor me sustenta Eu sei que irei, eu direi onde foi o Senhor Eu sei que irei, eu direi onde foi o Senhor Tua graça de barra, meu amor me sustenta Tua graça de barra, meu amor me sustenta Eu sei que irei, eu direi onde foi o Senhor Eu sei que irei, eu direi onde foi o Senhor Tua graça de barra, meu amor me sustenta Tua graça de barra, meu amor me sustenta Tua graça de barra, meu amor me sustenta Jesus, imaculada, imaculada, Maria do povo, Mãe dos abertos que estão junto a Deus. O coração que é assim para a vida, o coração que é assim para o irmão, O coração que é assim para Deus, o reino de Deus, removando este chão, Imaculada, Maria do Deus, Maria do Deus, coração que é assim para o irmão, Maria do povo, Quantos afintos que estão junto a Deus. Pocos abertos, passei de novo, passo bem firme, E o medo de serra, mãos estendidas, e os todos revelam, E o medo de serra, imaculada, Maria do Deus, Coração, glória, amor de Deus, Jesus, Viva do ar, Maria do povo, Quantos afintos que estão junto a Deus. Faça a salvação, nossa preta vontade, Que o nosso espaço se toque em memória, O amor fiel que Maria gerou, Pelo de Deus, na tua âmbito da história, Imaculada, Maria do Deus, Coração, glória, amor de Deus, Jesus, Imaculada, Maria do povo, Coração, glória, amor de Deus, Quantos afintos que estão junto a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria. Nós vamos acolher o nosso bispo, o nosso pai, até aquele que nos vai confirmar, Santificar e governar, abençoar. Queremos acolhê-lo em nome do Senhor. Diz o salmista, bem-vindo, Como salvemos os três do mensageiro que anuncia a paz. No nosso bispo, nós somos abençoados por Deus, Somos santificados por Deus, Somos consolados por Deus e somos ungidos. Por Deus através do Espírito Santo. Só deixe um pedido para que a gente não abesse palmas. Mas, meu Deus, O que vocês acham? É muito alegria ao filho receber o pai em casa, em sua casa, né? Para nós transformarmos de alegria, os nossos corações transbordam de alegria. Quero abrir os pais, os padrinhos, os três bancos e três bandas, Os catequistas e as catequistas que fazem o motivo da nossa presença neste momento aqui na igreja. Vamos pedir que o Espírito Santo nos abra a inteligência e a consciência. Ilumine os nossos corações para que nós saibamos onde pousamos os nossos pés, Saibamos ver aquilo que está à nossa volta, Possamos praticar a caridade. Sejamos constituídos e concedidos, fortalecidos. Vamos, neste momento, no segundo domingo do tempo do atamento, Pedir que, da luz do céu, Deus mande a luz. Que nos faça firmes, fortes, fiéis e felizes Nesta jornada, nesta longa jornada, em direção à Pátria do céu. Pediria, então, a ministra para vir até aqui em frente. A ministra, esta hora da Sagrada Comunhão, acho que, então, Não sei onde estamos ministros, ou ministras, para acenderem a vela. E, enquanto isso, nós repetimos as palavras que estamos. Bendito sejais, Deus, luz da esperança. Bendito sejais, Deus do amor, pela luz de Cristo, sol de nossa vida, A quem esperamos com toda a ternura do coração. Cantando, acolhamos a luz. A segunda real acesa Deine Ap skate a vida para alhear Bendito em Razão-nos, pois na terra. Repaz, abre-mas Jesus Que vai chegar Vá viver Nua vida a nós teremos preparar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam compostos Bendito seja Deus, que nós tenhamos o amor de Cristo Quero agradecer a colhida do Fábio, sinto bem-vindo Quero também manifestar a minha alegria e poder estar com vocês, celebrando essa missa de domingo Sempre é um grande acontecimento Nesse domingo 8 de dezembro, quando dentro do Advento coincide a celebração de Maria Evaculada A mãe de Jesus, que não teme pecado É uma razão de agradecer, de louvar e de dizer a Deus E dentro desse contexto, a celebração do sacramento da Cris Então temos, de fato, muitas razões para nos colocar dentro de Deus Apresentar a Ele o que vai no coração, essas preocupações, esperanças, dores, alegrias Mas sobretudo, abrir a Ele a nossa vida para que Ele entre e nos transforme Vamos então reconhecer agora todos juntos que nós somos pecadores A gente não consegue viver como gostaria Então, pedimos a Deus que nos perdoe por isso e nos ajude a dar passos para sermos melhores Vamos cantar o ar do bem, atenção Perdão, Senhor, tantas vezes me omitir 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 Falei, meu irmão, que eu joguei Quietar e Senhor, tem quietar e Senhor Meu pecado vem lavar com o meu amor Quietar e Senhor Tem quietar e Senhor Meu pecado vem lavar com o meu amor Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia O Deus, Deus do Senhor Senhor Deus, ó Deus dos céus Deus e Pai que és poderoso Nós voltamos nosso nome Damos graças de Deus Adoramos e louvamos Pela vossa intensa glória Bendito o Senhor Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Como temos o Senhor Se por nós o Jesus Cristo O que vem de todo o ar Nosso Deus, o rei e o sangue Passa as tuas em voar Que Deus vai convivar Nossa súmita do rio Louvamos, ó Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Louvamos, ó Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Louvamos, ó Senhor Louvamos, ó Senhor Louvamos, ó Senhor Louvamos, ó Senhor Louvamos, ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo o pecado, em previsão dos méritos de Cristo, concedemos chegar até vós, purificados também de toda a culpa por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senados, acompanhemos a liturgia da palavra, permitindo que tudo nela seja feito conforme a palavra de Deus, Maria resgata a imagem da humanidade infiel e corredora para que se concretize o projeto do Pai em Cristo, que nos quer também, vivendo uma vida santa e irrepreensível junto a Ele. Ouçamos. Leitura do livro de Gênesis O Senhor chamou Adão, dizendo, Onde estás? E ele respondeu, Ouvindo a voz do jantinho, e fiquei com medo do que estava nu e me escondi. Diz-lhe o Senhor Deus, E quem te disse que está no azul? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proer que comer? Adão disse, A mulher que me deste me companheira foi ela que me deu fruto da árvore que eu comi. Diz o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o pente e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizai-o entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu me ferirás acompanhar. E Adão chamou-se a mulher Eva, porque ela é a fim de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, ao Senhor Deus, um canto novo, por que Ele fez o Jesus. Pai, ao Senhor Deus, um canto novo, por que Ele fez o Jesus. cantai, ao Senhor Deus, um canto novo, porque Ele fez prodígios. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações, sua justiça. recorda, ao Senhor Deus, recordam o seu amor, o Senhor sempre fiel, pela casa de Israel. cantai, ao Senhor Deus, cantai, ao Senhor Deus, cantai, ao Senhor Deus, por que Ele fez o Jesus. cantai, ao Senhor Deus, cantai, ao Senhor Deus, Ele nos abençoou com toda a bênção do Seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos acolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e impreensíveis sobre o Seu olhar e o amor. Ele nos destinou para sermos Seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de Sua vontade, para o louvor da Sua glória e de graça, porque Ele nos populou no Seu bem humano. Nele também, nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de Sua vontade, nós fomos predestinados a sermos para o louvor de Sua glória, os que de antemão colocaram a Sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos nos preparar para ouvir as palavras do Santo Evangelho cantando. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo o Salvador Glória a Deus Senhor Naquele tempo No sexto mês O anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade de Arameia chamada Nazaré A uma virgem cometida em casamento A um homem chamado José Ele era desse leito de Davi E o nome da Virgem da Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra, te cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com estas palavras E começou a pensar Qual seria o significado da salvação O anjo então lhe disse Não te respeito, Maria Por que encontraste graça dentro de Deus Eis que concederás e darás a luz o filho A que corás o nome é de Jesus? Ele será grande e será chamado o filho do aviso O Senhor o Senhor O Senhor Deus me dará ao trono de seu pai Davi E ele me dará para sempre sobre os descendentes de Jacob E o seu reino não terá filho Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço o homem algum o anjo o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo recumprirá com a sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus também saber a tua parente como saber o filho da benícia este já é o sexto mês daquela que é considerada estéreo porque para Deus nada é impossível Maria então disse eis, aqui a serra do Senhor faça-se a mim segundo a tua palavra que o anjo me deu-se palavra da salvação Glória a Deus Senhor eu creio na palavra de Deus eu creio na palavra de Deus eu creio nas palavras do Senhor eu creio na palavra de Deus eu creio na palavra de Deus eu creio nas palavras do Senhor o Senhor Os caros irmãos e irmãs Começando a missa eu agradecer a colhida Mas eu quero agora citar o acolho Vocês que vão ser firmados, né? Firmados, os padeiros, as padeias Seus pais, os palugares E mais que vieram São da comunidade e sabemos os convidados também E somos sempre muito bem-vindos Na casa do Senhor Mesmo que se venha sozinho Para ter um tempo de oração Junto com Jesus Ou quando se vem um grupo menor Ou quando tem muita gente São sempre bem-vindos Porque Deus nos ama acima de todos Não importa se um é mais santo ou menos santo Todos devemos procurar ser santos Mas mais ou menos Os grandes pecadores Deus sempre nos acolhe Deus não faz diferença Ele quer sempre nos perto dele E quer nos ajudar a superar as nossas dificuldades Para que sejamos melhores Então esse é um momento sempre muito bonito Quando a comunidade se reúne Apesar a glória a palavra de Deus Para celebrar a Eucaristia E nesse caso de hoje ainda Para louvar a Deus Agradeço pelas maravilhas realizadas em Maria A Mãe de Jesus E hoje para essa crisma Eu queria Nesse pouquinho de tempo que a gente tem Tentar explicar um pouquinho mais Se eu conseguir O significado De receber no Sacramento da Crisma muitas vezes eu tenho a impressão que se acha que a crisma tem que ser porque é uma bênção e depois passou tem que se preparar receber a crisma e depois está resolvido, porque eu fui o crismado eu tenho uma servidão, eu tenho uma lembrancinha eu posso provar que o crismado sempre cobrado isso é uma parte da verdade é importante que a gente seja crismado, enfim a igreja pede, tudo isso é verdade mas a igreja pede a gente deve ser crismado por razões muito grandes por coisas muito bonitas a gente precisa entender um pouquinho senão a gente não vive a fé da gente nós não somos cristãos católicos só porque temos uma tradição, herdamos o pai e a mãe, não é só por isso é porque há uma escolha uma opção por Jesus e pelo seu evangelho isso significa por uma vida diferente eu sempre gosto de explicar isso terminar para nos explicar que Jesus veio trazer um outro modo de viver Jesus não veio porque queria fundar uma religião como tantos fundam alguém funda uma igreja outro funda lá outro funda outra enfim as grandes religiões Jesus não veio para fundar a religião Jesus veio para tornar presente o reino de Deus para criar um mundo novo para isso ele fez discípulos ele fez, chamou discípulos que reuniram em torno de si e esses foram chamando outros e outros foram andando pelo mundo e hoje somos todos nós então nós somos uma igreja uma religião verdade mas ela tem uma finalidade que não é além dela a finalidade é que nós juntos acreditando em Jesus sendo um comunidade de fé sejamos no mundo a presença que torna o mundo melhor que transforma o mundo é para isso então meus queridos crismantes e crismanas vocês não estão aqui só porque de verdade tem que ser crismado não é só por isso é porque vocês estão entrando na vida vocês vão daqui um pouco ser pai, mãe vocês vão ter sua profissão vão ser professores vão ser catequistas líderes da comunidade vocês poderão ter que pensar em cargos grandes da sociedade não sei tudo o que Deus reservou para vocês eu não sei mas fato é que vocês vão ter um futuro daqui um pouco onde vão ter um papel e vão atuar o que vai ser decisivo para muita gente como nós hoje hoje eu estou aqui uma vez para um menino acho que eu vim lá na nossa ainda sou churro mas eu ia lá na nossa eu não queria pensar se fosse um dia por mais que eu quisesse ser pai desde menino nunca pensei que eu pudesse me fazer nisso e ainda menos que eu fosse também como eu não não ia passar para a minha cabeça e aconteceu assim pode acontecer com você e você hoje tem aqui os catequistas o padre branco não, não, não porque ele está aqui assim então nós não sabemos o que será mas o fato é que ao menos depois cada um terá uma função uma missão uma vida onde então o discípulo deve influenciar muitos outros isso deve ser feito por um espírito cristão ser um pai cristal ser uma mãe cristal pai e mãe criar uma família cristal ser catequista na comunidade ajudar a tornar Jesus conhecido fundir o reino criar comunidade ser um líder na comunidade ter liderança assumir uma pastoral estar à frente da liturgia estar à frente do grupo de jovens estar à frente da pastoral da pessoa idosa pastoral da criança sempre foi a forma tem tantos pastorais ajudar o padre na paróquia ou então ter uma missão civil que aqui um pouco pode ser alguém ter um papel na prefeitura ou até no estado enfim você sabe o importante é que a gente seja eletricamente cristão católico hoje eu tenho que dizer católico porque eu tenho muita confusão de igrejas porque muita gente dentro da sua igreja por conta própria isso tem que humilhar as pessoas né então nós somos como nós são seguidores e seguidores de Jesus na igreja católica significa um povo uma comunidade de fé que crê em Jesus que tem uma história de dois mil anos que sabe o que é a vida da oração o que é a palavra de Deus o que é uma comunidade organizada o que é isso que é na fé é isso a gente tem que buscar sempre de novo para que a vida da gente tenha uma qualidade cristã que ao redor da gente essa qualidade atinja os outros que a gente como os outros eu como os outros que creio sejamos uma família uma comunidade de creio teremos juntos a fé juntos fazendo um caminho que nos torne melhores e que nos santifique vocês sabem que cada um de nós é chamado a ser santo a ser santo a gente não pode esquecer isso tornar-se santo tornar-se santo não quer dizer que tem que se tornar um santo conhecido como lá Jesus não é um santo mas o São Pedro o tornar-se santo como assim enfim se alguém puder ser santo assim ou tornar-se conhecido depois maravilhoso mas não não é preciso o importante é ser um amigo de Deus e se santificar mesmo porque nunca ninguém fique sabendo mas que se tem uma vida bíblica uma vida santa vai estar no céu o Deus com Deus então nós juntos queremos ser cristãos mas sermos num mundo diferentes diferentes quer dizer ser cristãos ser fermento na massa ser luz do mundo como Jesus ser sala da terra tornar a vida diferente para a nossa presença é salgar a vida da agosto é iluminar a vida dos outros é fazer tudo crescer a comunidade crescer quando eu falo da luz vivendo disso vem uma outra imagem é usada nas crismas ultimamente para cada um ser que o povo comecei a importar Jesus disse para que ele ser luz do mundo ele também um dia disse olha vim trazer fogo à terra como eu gostaria que esse fogo já estivesse firmando dizia ele no dia de Terecostes quando o Espírito o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos diz o livro dos apóstolos que seriam línguas de fogo descendo sobre os apóstolos então na Bíblia a palavra de Deus o simbolismo do fogo da luz é muito presente muito presente o Espírito Santo tem também esse símbolo o Espírito Santo é simbolizado não pelo fogo e pela luz quando Jesus disse que ele veio trazer fogo à terra não está falando desse fogo que está queimando na terra ele está falando desse fogo espiritual que é o amor que é a verdade que é o bem que é a fé que é o bem esse é o fogo que deve queimar no coração da gente e nisso Jesus veio trazer quando esse fogo da fé da fidelidade da palavra de Deus da vida de oração com a vida honesta queima dentro da gente a gente se torna luminoso a gente ilumina a gente começa a sentir que a vida da gente se torna mais serena a gente vive melhor a gente convive melhor e isso ajuda a tornar um dos outros mais fácil mais iluminado os outros começam também a andar bem mas é uma lâmpada é a gente agora imagina se cada um se torna uma lâmpada um monte de lâmpadas acertas se transforma num clarão quem já mandou se distante de uma cidade numa noite escura e olhou lá atrás no horizonte um clarão diz assim lá fica tal cidade lá fica laguna lá fica tudo lá e vai viajar quanto maior a cidade maior o clarão por detrás dos montes é um farol aceso lá não é são quantas lâmpadas pequenininhas acesas juntas então aqui claro vocês estão entendendo o que é cada um seu bom cristão bom católico na comunidade na sua casa no seu trabalho é uma lâmpada acesa o outro vizinho também a vizinha também o outro também o outro jovem também a criança também isso tudo cria comunidades luminosas isso significa que quem entra numa comunidade dessas fica contente é que como as famílias se entendem os vizinhos se entendem na comunidade nas reuniões são a beleza as pessoas conversam algumas ou as outras quando se dá a terra prezo juntos ouve a palavra de um junto se perdoa quando tem algum problema ajuda nos necessitados enfim se torna comunidades missionárias essa é a beleza da nossa vida cristã são coisas simples mas que a gente deve fazer com o coração ardente então eu estou contando um pouco tudo isso para dizer que é para isso que você recebe o seu sangue agora nesses dias já próximo de Natal depois vamos ouvir dizer que Jesus é o Emmanuel então não já vamos dizer que Jesus é o Emmanuel Emmanuel é uma palavra lá da língua de Jesus Emmanuel significa Jesus é Deus conosco Deus humilha Deus contigo Deus daquela família Deus conosco Deus próximo Deus conosco o Emmanuel Deus veio para estar próximo de nós para entrar na nossa vida para trabalhar na nossa mente no nosso coração e para ser nosso caminho nossa verdade e nossa vida de Jesus então Deus conosco para na nossa convivência sermos o reino de Deus Deus reina então a gente vive junto com o amor a verdade e o bem hoje recebendo o Espírito Santo também é Deus conosco Deus com vocês Deus conosco porque o Espírito Santo é Deus como Jesus é Deus junto com o Pai vocês lembram né a nossa fé é essa Jesus revelou isso que Deus é um um Deus mas são três pessoas é que esqueçam o mistério dessa missão atendada não é mistério é uma coisa complicada não é para entender é uma coisa tão brilhante tão luminosa tão extraordinária que fica buscada quando a coisa brilha muito a gente escolhe né o glória não dá para olhar a gente fica buscada depois é um filho com óculos escuro que você tem que enxerga então essa verdade existe um Deus só entre as pessoas é uma coisa tão grande tão profunda tão maravilhosa com um brilho que a gente não consegue entrar lá são os poucos que Deus vai ajudando a gente a entender isso pela vivência então hoje a recebida do Espírito Santo vocês são preenchidos de Deus preenchidos de Deus o que nós ouvimos no Evangelho hoje no Evangelho dessa festa da Marquela Conceição o anúncio do anjo de Nossa Senhora o que foi que o anjo disse a primeira palavra que ela falou que ele falou para Maria alegra é interessante o anjo não ele lá disse assim com a minha irmã nada renato disse eu estou renato nem cabelo vamos ficar de joelho vamos arrestar vamos fazer uma hora três horas de adoração que tem uma louvice muito grande para ti ele não fez isso ele disse Maria alegra não tem um tipo de cerimônia Maria alegra e logo diz por quê alegra porque és cheia de graça o que significa cheia de graça a palavra graça para nós é como a gente não é acostumado mas quer dizer cheia de Deus graça é Deus é cheia de Deus na tua vida Deus é tudo o Senhor está contigo alegra diz o anjo isso significa que para nós dizer na hora da comunhão eu vou receber Jesus que eu quero esse dia Jesus veio para mim a vida alegra eu tenho que alegrar quando eu vou receber Jesus que eu quero hoje o Espírito Santo é Deus que entra alegra Deus é Deus que vai me encher cheia de graça quanto mais a gente acredita quanto mais a gente aceita o que Jesus ensinou e põe em prática Jesus prometeu quem me ama guarda a minha palavra para ti eu e meu Pai vamos morar nele e vamos lhe dar o Espírito Santo e onde está um centro da outra porque se não Deus sofre se eu estou com o Espírito Santo eu estou com o Filho que eu estou com o Pai cada um então Deus mora na gente o Papa João Paulo II hoje é santo canonizado é santo o nome dele escrito na lista dos grandes santos da igreja aqui a maioria de nós conhecemos o Papa João Paulo II eu estive com ele falei hoje é o Santo do Céu a gente faz uma amedita que seja então isso significa que nós todos queremos ser amedita ele disse que que nós devemos sempre ter muita abertura muita muita capacidade de ter olhos dizer assim nós devemos ter olhos no coração que sejam capazes de ver o bem de Deus que mora no irmão eu preciso ter olhos no coração que sejam capazes de ver o bem de Deus no rosto da pessoa onde mora Deus ele quer dizer Deus morre em cada um de nós e o brilho dele está no rosto de cada um ele tem que saber ver esse brilho ou agora como as coisas mudam quando a gente começa a perceber que o outro não é qualquer ah pareceu que é um chato que é uma chata que seja talvez não me sinta muito bem olhando para aquela pessoa lá não sei por que pode acontecer nós temos tudo isso tem certas pessoas que são mais retranáveis não é culpa dela a gente tem filtros a gente acaba não vendo bem como o outro é mas ele tem esse esforço a outra pode ser a outra pode ser do jeito que quiser que eu não gosto tudo mais nela que habita Deus muda tudo então eu preciso amar Deus que está na outra pessoa então hoje vocês sendo prismados prismados vocês mais uma vez recebem Deus que vem sem reservas quando você vier depois aqui com o gato comigo ou outro ministro com o guião nunca vocês ouviram dizer que Jesus de repente fez o meu salvador esse não aquele não aquela não obra esse só um pedacinho não eu não quero estar todo esse não tem isso nunca ouviram falar nem pensaram nisso quando vem a comunhão Jesus se dá que Deus quando se dá sempre se dá em pedaço Deus nunca se dá em pedacinho sempre se dá em pedaço e Ele se dá em pedaço a todos nós então hoje agora que vocês vão receber a oração que eu fizer com a posição das mãos o Pano e eu e vocês todos em oração e depois com o santo o óleo do grisma tenho a certeza de que o santo se dá inteirinho não é só um pouquinho pequeno maior é Deus que se dá e se dá para ajudar vocês a viver a entender a compreender a fé a ter uma outra compreensão da vida a mudar o coração superar as marcas os sentimentos a hipatia simpatia ele vem para isso não vai acontecer mudanças se o Tumar Trot a Tumar Trot a Margarida rolou minha vida não ele vem vai fazer um caminho o Papa Francisco disse que Deus é misericordioso porque ele faz um caminho com a gente ele começa a gente tá e a nossa ponta ele vai mudando vai mudando assim também a gente usa ele dizer glória a gente faz um caminho o Catequista fizeram um caminho com vocês de dois anos um caminho certamente cada Catequista poderia dizer olha aquela aluna que ela é Catequizando que se manda que se manda que se manda são diferentes hoje do que era dois anos atrás o prefeito o caminho o pai e a mãe fazem o caminho com o filho o marido e a mulher fazem o caminho com o padre fazem o caminho com a comunidade a mulher faz um caminho com o padre com o bispo nós todos vamos nos tornando melhores esse é o caminho da misericórdia é o caminho que vai fazer da gente mudar os poucos então Deus vem e Deus sempre dentro da nossa vida sempre vocês notam que a crise não é um fato isolado não é uma coisa mágica assim que o bispo vem e ela vem se transforma é uma coisa mágica é uma coisa pequena é grande é maravilhosa e deve fazer a gente querer ser diferente ser melhor lá em casa na convivência na família no trabalho enfrentar as alegrias viver as alegrias enfrentar as dores sobre a cabeça e a vida hoje mas por que eu estou só Deus está comigo é para isso a gente poderia dizer só isso em relação a tudo que está sendo celebrado o Senhor está contigo o Senhor está contigo alegre ele entra seu tempo com a experiência o Senhor é Deus o Senhor do Universo que tanto fez que tudo governa que nos fez assim como nós somos e o Senhor ama assim como somos e quer nos ajudar sem deixar de nos amar a nos tornar melhores mais capazes de ver a fraternidade tudo isso meus caros deve resultar em um dia de comunidade em participação na igreja participar das atividades da comunidade ser comunidade viva participar mesmo vir à igreja vir à igreja quando tem uma aceleração da palavra vir à igreja quando tem uma oração do peço vir à igreja quando tem a missa participar quando estão cuidados de uma pastoral enfim a igreja tem que participar a igreja tem que dar a discípula a igreja tem que participa a gente ama a gente dá a discípula a gente dá a discípula e os outros humanos amam quando a gente começa a gostar a gente sente que os outros amam a gente também então a gente junta a gente tem que juntar não pode ficar isolado não pode se afastar da igreja não pode ficar lá escondido do Senhor na sua toca a gente tem que sair da toca a gente tem que se apresentar porque é na convivência que a gente vai aprendendo e ver que a gente é capaz de fazer certas coisas eu já disse hoje para vocês quando a cidade da nossa negança do crime vocês sabem que eu era um indivíduo quando eu tinha uma visita eu fugia eu era fígado eu fiquei padre antes de ser padre a primeira vez que eu tive que fazer gerar diálogo fazer homunia eu temia assim não nervoso porque durante muito tempo quando já como padre eu estava nervoso eu não ia se até terminar a homunia para mim era difícil fazer o que eu estava fazendo eu não sabia eu tinha medo eu tinha medo aquela vergonha eu tinha timidez eu tinha isso eu não achei que tenho ainda mas consigo superar muito mais facilidade Deus me perguntou mas eu nunca seria capaz de fazer o que achava mas eu estava fazendo eu tinha que falar para vocês explicar essas coisas então Deus vai ajudando a gente a se dar onde ele pode e a gente começa a fazer a gente começa a fazer a gente se for a serviço participa da comunidade e a gente diz eu não sabia o que podia fazer e os outros vão confirmando então quanto mais cada homem participa da comunidade mais vai aparecendo aquele dom com a parte dos domes que Deus nos concedeu e devem ser colocados a serviço da comunidade então para tudo isso é dado o Espírito Santo o Espírito Santo vai aos poucos fazendo aparecer na gente aquelas coisas que a gente nunca pensou e a gente se é capaz de fazer pelos outros né tá bom então vocês não podem abandonar a igreja vocês devem participar da comunidade devem estar prontos disponíveis não ficar vistos animados se algum mundo quiser começar sempre de novo e por isso vocês tem que atingar o padrinho o madrinho ao seu lado que está ali para dar força para o seu mestre e para o seu companhia né é verdade padrinho madrinha tem que ter um papel muito importante para os prodírios porque tem lá o coração vacilado em lugares que está sempre para o padrinho para o padrinho significa que aquilo que o padrinho ou a madrinha dizem e fazem tem que é colar na produção então vocês têm uma pergunta apesar de sua filhada não vão conseguir chegar juntos mas todos temos momentos de desânimo de cansar de dificuldades então tem que ter alguém que chega junto o padrinho o madrinho os catequistas já fizeram tanto seu trabalho os catequistas têm sempre um papel importante os demais o pai e a mãe claro a família mas além do pai e a mãe sempre é bom e importante aquela outra pessoa com quem conversar enfim a comunidade toda está representada o padrinho a madrinha já foi representada confirmando os catequistas que fizeram tanto e o pai e a mãe a família toda ajudando cada um então vocês estão estouros sozinhos somos um povo e devemos caminhar juntos para a frente fazendo o nosso caminho rumo à casa do pai passando por esse mundo e iluminando o mundo com o clarão de muitas lâmpadas sendo cada uma lâmpada acesa isso faz o mundo melhor o mundo mais bonito então a gente passa pelo mundo cumprindo a missão Deus é louvado Deus é agradecido e vai estar lá todos que depois de nós vão sentir que alguém passou por aqui e deixou o mundo um pouco melhor tá bom agora nós vamos para o momento da crise para a renovação das promessas do latismo então pode ficar de pé só os que vão ser prismados enfim depois você tem mais devem entrar para ajudar com as velas e vão poder entrar não sei como foi organizada agora vamos assistir as velas nisso então quem é catapista ou o padre do âmbito tem como é que vai ser para de lado os catequistas vão chamar ou a catequista vai chamar o padrinho ou a madrinha o catequizante responde e o padrinho ou a madrinha vem aqui para acender a vela o cinto pascal é que foi assim organizado assim o primeiro padrinho da primeiro banco assine a vela do afilhado e vai passando os hospitais para que haja mais agilidade a madrinha a madrinha a madrinha acende e o padrinho ou a madrinha enquadrige o cantante Prometi no meu santo artismo Ser fiel a Jesus sem cessar Pais cristãos em meu nome falaram Todos os votos eu vim confirmar Fiel, sincero, eu mesmo quero A Jesus cometer teu amor A Jesus cometer teu amor Eu prometo na igreja de Cristo Os preceitos subirem disparar Sua voz como o ego divino Saberei, obedi, te escutar Fiel, sincero, eu mesmo quero A Jesus cometer teu amor A Jesus cometer teu amor Prometi no meu santo artismo Ser fiel a Jesus sem cessar Pais cristãos em meu nome falaram Todos os votos eu vim confirmar Fiel, sincero, eu mesmo quero A Jesus cometer teu amor A Jesus cometer teu amor Eu prometo na igreja de Cristo Os preceitos subirem disparar Sua voz como o ego divino Saberei, obedi, te escutar Toda igreja de Cristo Fiel, sincero, eu mesmo quero A Jesus cometer teu amor A Jesus cometer teu amor Então nós vamos fazer a reclamação dos comércios do batismo Eu vou lhes fazer sempre a pergunta Para que vocês responderão O renuncio Depois eu vou dizer Quando eu nunca preferi Mas digo renuncio Vocês vão levantar a vela O que eles mandam? Deve levantar a vela, né? É o que eles mandam Hoje não é mais um ladrinho Hoje é o que eles mandam E vai renovar as promessas Do seu batismo Foi a primeira comunhão Então quando você disser Renuncio Vocês vão levantar a vela bem alto Renuncio, bem forte Isso é uma coisa comigo Obrigada Tá bom Vamos lá Meus caros Crismanos e Crismãs Diante da igreja Aqui representados Por todos que aqui estão Eu lhes pergunto Para viver na liberdade De filhos e filhas de Deus Vocês renunciam ao pecado? Renuncio Para viver com irmãos e irmãs Vocês renunciam a tudo Que os possa desumir Para que o pecado Não domine sobre vocês? Renuncio Para seguir Jesus Cristo Vocês renunciam ao demônio Ao topo e princípio do pecado? Renuncio Agora que não creio Bem intenso Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra? Creio Vocês creem em Jesus Cristo Seu único filho nosso Senhor Que nasceu da Virgem Maria Padeceu e foi sepultado Ressuscitou dos mortos E subiu ao céu? Creio Vocês creem no Espírito Santo Senhor e fonte de vida Que hoje pelo sacramento da confirmação Viz é dado de modo especial Como aos apóstolos do dia de Pentecostes? Creio Agora vamos dizer um creio final Bem forte Para compensar esse outro Que ficou um pouquinho mais claro Bem forte Com convicção Vocês creem na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na demissão dos pecados Na desconexão dos mortos E na vida eterna Crê Muito bem Agora todo mundo vai dizer um amém final juntos Para dizer que nós todos fomos de acordo com isso Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos E sinceramente professamos Razão de nossa alegria Em Cristo nosso Senhor Amém Uma salve Palmas Agora pode apagar a tela Nós vamos continuar em silêncio Apagar a tela Agora Pode apagar a tela Isso Apaga E agora Padrinho e Maria se volta para a filiada A filiada dá um abraço em nosso nome Um abraço de boas-vindas A comunidade do inferno Mais uma salva de palmas para vocês Muito bem Então agora Eu vou convidá-los para dizer um grande silêncio Um grande silêncio Eu vou fazer aqui em voz alta A oração que pede A Deus O Espírito Santo Com seus sete dons Para cada um de vocês Enquanto isso Padre Ivan Vamos impor as mãos Vocês que vão ser prismados Podem pinar a cabeça Imaginar-se diante de Jesus E peço a Ele Que dê a vocês Esse dom Da parte de Deus Pai E todos vocês os demais Podem ficar de pé também E vão totalmente acompanhar Essa minha oração Com silêncio profunda Todos com a mesma intenção Deus Todo-Poderoso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que pela água E pelo Espírito Santo Fizestes renascer estes Vossos servos e servas Libertando-os do pecado Enviar-lhes o Espírito Santo Parágrafo Dá-lhes Senhor O Espírito De sabedoria e inteligência O Espírito De conselho e fortaleza O Espírito De ciência e piedade E enche-nos do Espírito Do vosso peru Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Tempo de oração Tempo de Deus Então miramos Com os irmãos Com os quadrinhos Se aproximam bem perto de mim Para poder alcançar A testa e um giro Com o ódio Eu vou dizer o nome E continuo dizendo Recebe por este sinal O Espírito Santo O nome de Deus Então a resposta será Amém Eu digo A paz esteja contigo E a resposta é Contigo também Amém Os demais Que iam sentar Por favor O Espírito Santo Deixe-me Amém O Espírito Santo Deixe-me Pobre Pois de ti Eu quero ser Espírito Deixe-me Senhor Espírito Deixe-me Amém Amém Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, sinto ou enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em doforço adorar. Meu coração eu quero levantar, diante do Teu altar. Espírito, enche-me a vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, sinto ou enche o meu ser. Espírito, enche-me a vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, sinto ou enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em doforço adorar. Meu coração eu quero levantar, diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em doforço adorar. Meu coração eu quero levantar, diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, diante do Teu altar. Assim como o povo acosta, suspira pelas águas. 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 Assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me o Espírito, ó, enche-me o Espírito, ó, enche-me o Espírito de Deus. Ó, enche-me o Espírito, ó, enche-me o Espírito, ó, enche-me o Espírito de Deus. Assim como a coça suspira pelas águas Assim suspira minha alma, Espírito de Deus Ó, 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 ó Amém. Amém. Espírito Santo, vim em ti, fala em mim, Espírito Santo, vim em ti, ora em mim, vem de cura, vem de liberta, Nossos corações, de toda opressão, vem de transformar, vem de incendiar, tu és fogo no céu, neste lugar. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Amém. Espírito Santo, vim em ti, fala em mim, Espírito Santo, vim em ti, ora em mim, Espírito Santo, Vim em ti, fala em mim, Espírito Santo, vim em ti, ora em mim, vim de cura, vim de liberta, Nossos corações, de toda opressão, vem de transformar, vem de incendiar, tu és fogo no céu, neste lugar. Amém. 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 Sentei a minha alma, sentei a minha alma, sentei a minha alma, Senhor. Fiquemos agora todos de pé, contemos recolhidos em silêncio ao momento das preces dos fiéis. São algumas intenções que se apresentam, mas que é recolher as intenções que vão no coração de todos nós. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Vós, Senhor, que fizeste de Maria a Mãe de Jesus, conduzi a igreja no caminho da santidade e da perfeita doação, nós nos suplicamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Vós, que movestes Maria a visitar Isabel, auxiliai os ministros ordenados na doação de si e no serviço alegre aos irmãos e irmãs, nós nos suplicamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Vós, que providenciastes a presença de Maria nas bolas de Caná, ajudai as casais cristãos a viver com fidelidade o amor matrimonial, nós nos suplicamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Vós, que confiastes a Maria a missão de Mãe, renovai nas mães e nos pais o compromisso de formar filhos e filhas que conheçam e amem vosso bem, nós vos suplicamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Vós, que pelo anjo, proclamastes Maria, a cheia de graça, dai a cada um de nós a força para viver com o templo vivo do Espírito Santo, nós vos suplicamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Deus, nosso Pai, nós nos suplicamos em vossas mãos, com grande confiança nesses pedidos e todas as intenções que vão nos nossos corações. Por meio de Jesus, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia evangelística Agradeçamos e louvemos ao Pai Por nos ter dado Maria como mãe E alimentando-nos com o corpo de Cristo Para sermos com ela vencedores do mal Cantemos Vem o Senhor e a vida oferecer Como oferta a Ti, amor Sabe que é esse o mundo Quero minha vida a Ti entregar Como oferta a vida em Teu o ar Vem o Senhor e a vida oferecer Como oferta a Ti, amor E sacrifício Quero minha vida a Ti entregar Como oferta a vida em Teu o ar Pois, pra Te adorar Foi um dia que eu nasci Cumpri o meu querer Faça o que está no coração E a cada dia E queira mais e mais Estar ao Teu lado Estar ao Teu lado Estar ao Teu o Senhor Estar ao Teu lado Estar ao Teu o Senhor 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 ao lado orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso desceu ao Senhor por tuas mãos este sacrifício para orar em seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja acolhei ó Deus o sacrifício da salvação que vos oferecemos na festa da Virgem Maria concebida sem o pecado original é ao proclamar-nos que a vossa graça a preservou de toda a culpa, livrai-nos por sua intercessão de todo o pecado por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-nos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Afim de preparar para o vosso filho Mãe que fosse digna dele Deservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original Enriquecendo-a com a virtude da vossa graça Nela nos destes as primícias da igreja Esposa de Cristo Sem ruga e sem mancha Resplandecendo de beleza Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem Que vos daria o Salvador O Cordeiro sem mancha Que tira os nossos pecados Escolhida entre todas as mulheres O modelo de santidade A vogada nossa Ela intervém constantemente Em favor do vosso povo Unidos a multidão dos anjos Unidos santos Proclamamos vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus no universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Osana Osana nas alturas Osana 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 Na verdade, vós sois santo a Deus do universo E tudo o que criaste se proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Nosso Filho e Senhor nosso E nos mandou celebrar este mistério Santificado Santificai a nossa Salve-nos Ó Senhor Na noite Na noite que a ser Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será em breve Por vós Do mesmo modo E eterna aliança E será derramado por vós E por todos Para a demissão dos pecados Fazer isto Em memória Eis o mistério da fé Anunciando o Senhor A vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vim de Senhor Jesus Celebrando agora Ó Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu Enquanto esperamos A sua nova vida Nós vos oferecemos Em ação de graças Este sacrifício De vida e santidade Recebi Ó Senhor A vossa vida Olhar com vontade A oferenda da vossa igreja Reconhecer o sacrifício Que nos reconcilia convosco E conceder Que alimentando-nos Com o corpo e o sangue Do vosso Filho Sejam os repletos Do Espírito Santo Que nos tornamos em Cristo Um só corpo E um só Espírito Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Que nos faça de nós Uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo Os vossos apóstolos E Mães São Pedro Apóstolo E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazer de nós Sua perfeita O Pai da Vossa Igreja Tendei a expressão Da vossa família Que está aqui reunida Na vossa presença De modo especial Estes jovens e adolescentes Que acabaram de ser crismados Reunir vós Pai do misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos Para o mundo inteiro Lembrai-nos Lembrai-nos O Pai dos vossos filhos Acolhei com bondade O vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida E todos Que morreram Na vossa amizade Unir-vos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente A vossa glória Por Cristo nosso Senhor A dor Saciar-nos E com vossa glória Por Ele Lez ao mundo Todo o bem E toda a graça Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo o poderoso Na unidade E no Espírito Santo Toda a honra E toda a glória Agora e para sempre Amém 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 as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e do Senhor Jesus Cristo e do Senhor Jesus Cristo reze-nos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu ou como o nosso que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido que não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém livrai-nos de todos os males ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto lhe dê a esperança guardamos a vida do Cristo Salvador a vossa é o vento o poder, a glória, a paz e o Senhor Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja darei segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco a paz do Senhor esteja sempre convosco a paz do Senhor esteja sempre convosco tem-te piedade piedade de nós Cordeiro de Deus, que te hais o pecado todo Vem de piedade, piedade de nós Cordeiro de Deus, que te hais o pecado todo Dá-nos a paz, a graça da paz Felizes somos nós, convidados a participar desta cena do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, que te tira o pecado do mundo Senhor, eu sou o Dio que te fez em minha palavra Nós somos convidados a nos aproximarmos para receber Jesus presente na Santa Eucaristia Por isso, com muita alegria, mas também com muita fé e respeito Aproximemos-nos para receber Jesus presente na Santa Eucaristia Lembrando que devemos comungar diante do Cristo, do Pai Uma apenação dos ministros Amém Amém Amém. 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 Jesus, Jesus, eu te adoro. Amém. 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 Jesus, Jesus, meu Deus, meu Senhor, Jesus, Jesus, eu te adoro. Jesus, Jesus, eu te adoro. Eu te adoro com todos os anjos, eu quero te comentar. Jesus, Jesus, meu Deus, meu Senhor, Jesus, meu Deus, meu Senhor. Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Senhor, Jesus, eu te adoro. em nós as feridas do pecado original, do qual Maria foi preservada de modo admirável ao ser concebida sem pecado, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um pouquinho para mais palavrinhas de nosso coordenador pavial da Capeteza. Salve Maria. Salve Maria. Primeiramente, agradeço a Deus. Pois, por esse momento, confesso que minha ordem estava com um pouquinho de medo, mas meu agente de manhã já estava com medo, bem manhã, mas graças a Deus do Senhor. Eu queria comentar aqui todos os coordenadores, os catequistas das Fismar, de cada comunidade, gentileza da frente, coordenadores e catequistas das comunidades. E a Bíblia, a Chandra, a Zelândia também também, e o Espírito também. Um abraço. Um abraço. Um abraço. O pessoal pode subir aqui, já um pouquinho, só um pouquinho, aí já os fotógrafos aproveitam já tirar uma foto do seu misto, aí assim como nós demoramos muito. Então, vamos lá. Agora, quando ele respirar, o porta-feira vai desampar na linha. Espera, tudo vale a pena se a hora não é pequena. Com essa frase de poeta, grande pessoa, é que eu devido o trabalho de vocês. Foi graças a almas nobres, dedicadas, me proporcionaram que catequizantes pudessem hoje sentir a alegria de receber o sacramento da Cristo. Feitaram dificuldades, noites, tardes, dependendo do horário de cada inquérito, mas chegamos aqui. A gente agradece esse belo trabalho de vocês. Nós sabemos, exige dedicação. Isso eu falo da parte de vocês. Se alguém, ou sabem de alguém, está cansado, todo mundo se conhece, mas está pensando em desistir, tire essas ideias da cabeça. Continuem. E também, a ex-coordenadora do deputamento de Nascente, também, a Zelândia, e a Chandra. Isso aconteceu. Isso já está todo agendado. E na hora de desespero, e agora, recorri a vocês, né? De vocês prestaram atenção lá no contrato, que é o nosso médico que está no seu lugar, está lá dizendo na cláusula que vocês devem continuar ajudando. Mas então, muito obrigado, Nossa Senhora, na cláusula da condição, abençoe esse trabalho de vocês. Muito obrigado mesmo a todos, né? Bom dia, o dia que nós pudéssemos agradecer, o que vocês fizeram, nós que comprem, com o dinheiro, que eles pagam com o dinheiro. É com as bênçãos, e com o coração, uma nova avóção da cidade. Vocês podem estar nos seus lugares. Queremos também agradecer o Padre Vandu, sempre prestativo, atencioso, sempre que a gente precisa, dando todo o suporte. O São Paulo está na frente da nossa casa. Agradecer o João pela presença, de uma vez. E, Senhor, é alguém que, acredito que concorda, não precisa bater na hora de chegar. Podem fazer bater, vai ser sempre a alegria e a presença do bispo. Porque hoje, então, o bispo está em igreja. Nos alegramos, por fazemos parte, e esse recorde que o Senhor é o nosso pastor. Agradecemos também, agradecemos os catequistas, os governadores, os colaboradores, os voluntários, todos, de uma maneira que eu ajudava para que este momento acontecesse. E também aos liturgistas, que todos eles pedimos, foi imediato. Muito obrigado a vocês, ao Ministério de Música, também a Criadora, também nos fez rezar mais, com músicas inspiradas. Parabéns pelo trabalho de vocês, continuem com esse trabalho de hoje. Então, mais uma vez, só para vocês, para todos que eu sinto feito, saudades. É, né? Aplausos. 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 Aí depois, na missa, os prismados, estamos aqui para dar a foto com o D. João. E, para todos estarem juntos, né? E aí, depois, o D. João tirou um cara da outra, zoando, o que quiser, foi ela que falou. Foi ela que falou. Eu acho que já estava na realidade também. Mas, não, 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 não. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigado, dá, e... Continuem, catequistas. Essa é a missão, tá? Eu sempre falo padre, pelo bispo, pela igreja, pelo papo. Rezem pelos catequistas, também. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer, né? A todas as pessoas que se fazem presentes aqui. As famílias, os jovens, né? Cada pai, cada valente, está aqui, cada família. Para que Deus abençoe sempre. E continue encontrando no coração de cada um dos nossos jovens. Que Deus é mais, tá? Não se esqueça, que Deus é mais. Se vocês não tiver Deus na vida de vocês, né? Os caminhos, às vezes, ficam meio tortuosos, né? Então, creiam sempre em Deus. Caminho aos caminhos do Senhor. Preta, assim, as palavras que foram que estão aqui. Foram coisas muito bonitas. E que a gente deve sempre levar para a nossa... Para a nossa vida. Para a nossa casa. Para os nossos filhos, né? Os nossos irmãos que ainda vão fazer essa etapa. E eu queria também agradecer a todos os coordenadores que estão aqui. A todas as catequistas, né? Que fazem parte junto com a gente. E a Dan João, sempre com essas belas palavras. A nossa padrinha também dá sempre o apoio aqui para a gente, né? E queria dizer assim, ó. Que, às vezes, as coisas não é fácil mesmo, né? As coisas ficam meio difíceis. A gente enfrenta dificuldades. Tem as nossas dificuldades, né? Vem as tempestades. Às vezes vem a bonanza. Às vezes tem hora mais e um pouquinho mais. A gente não pode perder a fé em Deus. É isso que a gente não pode perder. A fé em Deus. E nós temos que sempre ter fé no nosso Deus. Porque Ele é que sabe todas as coisas. E eu gostaria também de agradecer a Ana, a Neuza, né? Que foi que nos ajudou aqui, né? Que se deu o máximo, né? Porque a gente sempre conta, né? Com as catequistas. E elas estiveram aqui. E foi elas que estiveram aqui com a gente. Tá? Então eu agradeço muito a Neuza, que está sempre presente. Muito bom, catequista. Estar a Ana, que está vendo um médio esforço para nos ajudar. Tudo eu também não podia estar aqui. Elas estavam sempre aqui. Porque, né? Não vou estar aqui para contar a história, mas a maioria sabe. Então assim, ó. Não é fácil muitas vezes. Mas a gente tem que ter fé em Lá de cima. Acreditar. Acreditar sempre. Porque Deus é mais. E Deus é quem nos traz a recompensa, a saúde. E a gente está com tudo na mão dEle. E é com Ele que a gente está vencendo as nossas barreiras. A cada dia. Isso eu louvo muito a Deus. Maior é quem sabe porquê. Mas eu sei que cada um de vocês... Eu sei que a gente está sempre na oração de cada um. Mesmo dos que não são catequistas aqui, no grupo de catequistas. A gente tem muita oração. Pelo meu marido, né? Então assim, ó. E por todos aqueles que sofrem. Então, muito obrigada a todos. E eu queria... Eu trouxe aqui uma lendacinha até para a Deusa. Porque eu sei que é muito... Foi muita dedicação também dela, né? Como de todas. Mas hoje eu estou... Aí está. Então, como passar para ela aqui, né? Não é só uma pequena linda essa Deusa. Mas é porque tu merece, tá? Como todas merece, né? Já passada. E é um cara bom. Você, tá? Eu queria... Eu sou sempre... Todos. A gente me tornou um padre. Eu bispo. A gente sempre passa a trabalhar na igreja. Eu bispo. A gente trinta. Está difícil. Mas a gente está na luta pela igreja. Obrigada, gente. Para isso, pra todos. Não. O tempo já vai atentado. Obrigado. ainda, nós vamos fazer o seguinte não vou repetir a palavra de agradecimento porque já foi suficientemente falado de agradecimento na hora das fotografias o senhor mesmo vai dar a benção final e as pessoas que quiserem sair já vão saindo, cantando com muito silêncio, muito respeito e os crismados, todos os crismados virão até, os crismados, não, crismados já foram crismados então os crismados virão aqui todos, uma vez só para tirar uma foto e depois vamos fazer o grupo de comunidades o senhor bispo vai tirar fotografias com o grupo do canal de comunidade o atual cabeçudo todos eles, depois de ter tirado fotografias com comunidades aí, quem quiser pode tirar a foto do senhor bispo, mas de uma forma muito organizada sem ruas sem barulho para que se preserve o silêncio sagrado no lugar sagrado queremos agradecer a Deusa que que fez o comentário incluir o simone simone que fez o comentário e o juca que fez a cobertura da nossa missa via internet via whatsapp e o mistério e depois o recado a gente agradece imenso então agora nos levantarmos parabéns ao final para fotografia para fotografia eu queria sugerir ainda que depois que tiverem criado fotografia todos aqui voltem para o lugar e aqui a gente chama o grupo um grupo depois do outro e quando pelos grupos feitas também fiquem para o lugar e venham pelo coro de os seus fotógrafos passam um trabalho que aí voltou muita gente não é né depois eles vão dar um desconto na foto se vocês me derem então tá bom muito obrigado a vocês todos o Senhor esteja convosco e se será o mesmo nosso desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém a cada um e a cada um em nome do Senhor Bispo desejamos um ótimo domingo uma semana abençoada vámos em paz que os filhos nos acompanhem graças a Deus o Mãe de toda a sonha que escolhida Maria serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria cheia de graça e consolo venha caminhar no teu corpo nossa Mãe sempre será Maria cheia de graça e consolo venha caminhar no teu corpo nossa Mãe sempre será Mãe do meu Senhor roga pelos pecadores desta terra roga pelo povo que Deus espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Mãe do meu Senhor cheia de graça e consolo venha caminhar no teu corpo nossa Mãe sempre será Maria cheia de graça e consolo venha caminhar no teu corpo nossa Mãe sempre será chegando o dia de Pentecostas estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse Espírito 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 Santo Espírito Santo de Deus Espírito 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 Espírito